Então, eu quero mostrar para vocês alguns modelos que existem no mercado para que vocês possam conectar da forma correta. Então, por exemplo, eu quero fazer a conexão de um headset no smartphone, mas o plugue de conexão dele é um plugue que tem duas saídas. Ele tem um verdinho que é para fone de ouvido e tem um que é para microfone. Nesse caso, no aparelho celular, você não consegue ligar se você não utilizar um adaptador, que no caso do adaptador pode ser um desse ou pode ser um desse. Ele, inclusive, já tem a indicação aqui do que é o fone de ouvido e o que é o microfone. Repare que os contatos são diferentes. Esse aqui tem duas faixinhas pretas e esse aqui tem três faixinhas pretas. E para que possa funcionar no celular, tem que ser sempre esse formato daqui, com três tracinhos pretos, que a gente chama de P3. Esse aqui só tem dois e a gente chama de P2. Fácil de decorar, não é verdade? É verdade. O outro adaptador que existe é bem similar. Ele, ao invés de ser rígido, é um cabo flexível, mas aqui no finalzinho, ao invés dos tracinhos pretos, não necessariamente precisa ser um tracinho preto. Aqui tem três tracinhos brancos. Então, é o P3, só que branquinho. Beleza aí? No caso desse headset, que eu até fiz um vídeo recentemente, ele já vem no formato P3. Ele já liga no celular já diretamente, sem precisar de adaptador. Esse formato P3, ele é similar ao plugue que vem original de fábrica dentro da caixa do seu celular novo. Eu vou abrir aqui uma caixinha para que a gente possa conferir. Essa aqui é a caixinha que veio do LG V40. Aqui dentro, nós temos a caixinha do fone de ouvido. E vamos dar uma olhadinha como é o plugue do fone de ouvido. Ó, daqui já dá para ver que ele é um fone do tipo P3. Então, ele já liga para o celular diretamente. Você já pode plugar no celular, na entrada 3,5mm, que ele já vai funcionar diretamente, sem precisar de adaptador. Tudo beleza? No entanto, eu tenho aqui um notebook da Toshiba. É um notebook mais antigo. E esse notebook, ele possui duas entradas. Que na verdade não é entrada, né? É uma entrada e uma saída de áudio. Esse aqui é do fone de ouvido e essa daqui é para o microfone. Então, se eu pego um adaptador P3, esses mais modernos, se eu for tentar ligar aqui, nesse carinha, em algumas situações, o microfone pode até funcionar. E aqui, em algumas situações, pode ser até que o fone funcione. Na maioria dos casos, nenhum dos dois vai funcionar. Você vai plugar aqui e não vai dar nada. Não vai dar nem ouvir e nem o microfone vai funcionar. Para que você possa fazer esse headset funcionar num computador mais velho, você vai precisar de um cabo, um adaptador invertido. É um adaptador que é o contrário daquele outro. Olha só, ele tem dois machos, um para microfone e um para fone de ouvido. Você vê que esse daqui, ó, são duas fêmeas, um microfone e um fone de ouvido. E esse aqui são dois machos, um fone de ouvido e microfone. Esse daqui é para juntar, para ligar em celular. E esse daqui, você entra com o cabo P3 e transforma para notebook mais antigo ou computadores que tenham duas entradas. Os computadores mais modernos, eles já são dotados do plug P3. Então, dá para que você ligue já o cabinho P3 diretamente no notebook e ele vai funcionar. Em computadores que não possuem entrada de fone de ouvido, nem P2, nem P3, você pode utilizar esse adaptador, que é conhecido como placa de som externa USB. Em algumas situações, o notebook pode estar com essas entradas oxidadas, danificadas, e você não consegue ligar o cabinho ou adaptador, ou mesmo eles... Existem alguns computadores que não têm entrada. Então, para que você possa utilizar um headset, você obrigatoriamente vai ter que ter uma placa de som externa USB para que você possa plugar no seu computador e ligar, nesse caso, fone de ouvido com dois plugs. No entanto, para que você possa ligar um P3 no notebook, utilizando esse adaptador aqui, não vai funcionar. Você vai precisar de um adaptador, uma placa de som externa USB, muito mais moderna que essa daqui. Vou deixar na descrição o link para esses adaptadores, para que vocês possam pesquisar o preço. Inclusive, o adaptador USB externo, para que você possa ligar plugs P3 no seu notebook. Galera, a dica de hoje foi bem rápida, mas espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal, deixar aquele like para ajudar o nosso trabalho. Valeu, galera. Até a próxima.